Se eu implanto a gestão adequada dos resíduos, eu vou ter menos contaminação. É essa conta que todos nós precisamos fazer. É uma questão ambiental e de saúde pública, por conta de que faz várias doenças. Sempre tem um olhar, uma visão exterior, para ver se aquilo ali pode ser reaproveitado de alguma forma. A consciência realmente é uma coisa que demora, mas nós temos que investir. Educação é a longo prazo, ela não é a curto prazo. O projeto é uma ideia individual, uma ideia nossa. Eu e mais dois irmãos. E daí nós tivemos essa ideia de recolher essas pilhas, de proporcionar um descarte adequado para elas, para que elas tenham uma destinação final ambientalmente correta. Funciona da seguinte forma, nós temos um recipiente feito artesanal de cana de PVC, e aí nós deixamos nos locais onde as pessoas circulam, para que elas possam descartar as pilhas, as baterias. E a gente, posteriormente, por conta de 30 dias, eu vou lá e recolho. A ideia de fazer cerveja veio de uma viagem que eu tive em 2014, onde eu tive vários estilos, um leque muito grande de estilos de cerveja para degustar, e vim apurando o meu paladar. Onde ali eu vi que eu gostava de determinados estilos, e não esses comerciais que a gente tem hoje no mercado. No começo eu pegava das garrafas que eu mesmo consumia, já procurava comprar garrafas específicas, que poderiam ser reaproveitadas, tomava a cerveja, lavava a garrafa e utilizava. Só que aí a fabricação começou a crescer. Começou, eu passei de 20 litros para 50 litros, aí eu falei, nossa, onde eu vou arrumar a garrafa? Aí eu lembrei que aqui em Brasília tem muitos bares que vendem cervejas artesanais, e que essas cervejas não são retornáveis. Aí eu tive a ideia de procurar um bar que eu frequento bastante, e ver o que ela fazia com essas garrafas, qual era o fim que ela dava nessas garrafas. E tive a surpresa de saber que ela jogava fora. Foi onde eu vim solicitar ela, se havia possibilidade de eu, em vez dela jogar fora, pegar as garrafas para mim. Nós decidimos parar de trabalhar com as longnecks, que era o grande volume, era aproximadamente 2 mil longnecks em um mês. Então a gente parou de vender esse produto especificamente, para diminuir o volume, trocamos por lata, chope, garrafa de 600 ml, que é retornável. Mas ainda ficaram os destilados, os vinhos e as cervejas artesanais, que a gente também tem uma carta extensa de cerveja artesanal. Os destilados e vinhos a gente tem trabalhado com cooperativas de artesão, pessoal que usa para... mas é artesanato mesmo. E as artesanais nós guardamos para cervejeiros. Resíduo sólido é todo material que resulta das atividades humanas e que muitas vezes podem ser reaproveitados tanto para reciclagem como para reutilização. Os resíduos sólidos, muito conhecidos como lixo, são as sobras da indústria, as sobras do nosso consumo. E os resíduos são divididos em uma enormidade. Nós temos os resíduos orgânicos, resíduos secos, resíduos industriais, resíduos de construção civil, resíduos hospitalares, resíduos radioativos. Cada um precisa ter um manejo correto. A Lei nº 12.305, de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos. Diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos. A lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que tem legislação específica. É uma lei que foi embasada em tratados internacionais, em normas internacionais que tratam do assunto. Avança em muitas questões. O que falta é efetividade, cumprimento. Falta no Brasil o que? Fiscalização. Eu acho que não é questão nem do judiciário, é questão da administração pública em trabalhar os princípios da PNRS. Eu penso que a política está muito bem escrita, ela é completa, ela é muito boa, mas faltam verbas para implementação. Um ateu sanitário é uma obra extremamente complexa e cara. E as prefeituras estão quebradas. Isso não é novidade para ninguém. Então, esse quesito é o principal que faz com que não se cumpram a política. Quando a política foi publicada, tínhamos, nem 20% dos municípios tinham destinação ambientalmente adequada para os seus resíduos urbanos. Os resíduos gerados nas cidades, que é de competência do poder público municipal ou distrital dar a destinação. Hoje esse número dobrou, mas esse dobrar não chega a 50% ainda dos municípios. De acordo com o levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 2014, 2.445 municípios não fazem a coleta seletiva. 1.320 declaram fazer a coleta. Porém, dos resíduos coletados nessas cidades, apenas 2% são de fato separados para reciclagem. Ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente, 3.355 municípios têm lixão e aterro controlado. 3.245 não têm planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Em 2013, o ministro Gilson Dippe, no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de eliminar em habeas corpus, feito pelo ex-prefeito de Paranaguá, no Paraná, acusado de crime ambiental devido ao tratamento inadequado e irregular dos resíduos do município. A poluição no lixão, os danos à saúde humana e o não cumprimento de exigências estabelecidas em lei foram os principais argumentos do Ministério Público Estadual. É uma questão ambiental e de saúde pública, por conta de que traz várias doenças. De forma geral, a exposição ao lixo é, desde estar perto, a contaminação com gases, casos tóxicos, o que pode acontecer. Quem tem o manejo direto também corre muito risco, que aquela pessoa está diretamente contando com aquilo, e até indiretamente a exposição pode ocorrer por isso. A contaminação do solo, da água, às vezes a pessoa mora a quilômetro de distância de um lixão, mas a contaminação do solo e da água leva à toxicidade daquela pessoa que nem está próxima diretamente. Por isso a preocupação e o cuidado com o descarte do lixo. Eu acredito que falte preocupação, falte investimento, falte uma vontade política, que é uma vontade também empresarial para alavancar esse descarte correto, esse descarte ambientalmente correto. O que falta, na verdade, é a regulamentação e a efetividade dessa política. E eu acredito que só a gente consegue trazer isso para a sociedade quando há educação, quando há planejamento, quando há planos bem robustos, o que fazer, como fazer. Então, eu acho que esse é o grande problema do país. A reciclagem é muito importante por dois motivos. A questão da sustentabilidade tem várias dimensões. A dimensão ambiental, econômica, social, cultural, educacional. E a dimensão ambiental, nós vamos estar deixando de jogar aqueles resíduos no aterro. Estaremos também otimizando o tempo de uso desse aterro sanitário, porque ele tem, em média, 15 anos de vida útil. E onde será o próximo? Estamos também pela dimensão social. Os catadores estão tendo uma renda também, estão melhorando a qualidade de vida deles. Então, e nós estamos deixando de jogar milhões de dólares fora no lixo, reciclando toda essa matéria-prima que é muito rica. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O lixo radioativo é uma situação muito perigosa. O lixo radioativo é coordenado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, o SENEM. E ele é um órgão que é muito cuidadoso nisso aí. Tanto é que o acidente nuclear que a gente teve no Brasil, o mais grave, um dos maiores do mundo, o de Goiânia com o Césio-137, até hoje guarda muitos cuidados ao serem ativos nessa região, foi isolado toda a área. O acidente com o Césio-137 foi em setembro de 1987 em Goiânia. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de Césio-137 na forma de pó azul brilhante. A fonte radioativa foi removida e manipulada indevidamente no dia 13 de setembro. Porém, o acidente radioativo só foi identificado como tal no dia 29 do mesmo mês. No total, foram monitoradas 112.800 pessoas. Quatro morreram. O acidente de Goiânia gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que foi acondicionado em contêineres concretados. O repositório definitivo desse material fica na cidade de Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia, onde foi instalado o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que executa a monitoração dos rejeitos radioativos e controle ambiental. A exposição da radiação na época teve muitas sequelas, as pessoas tiveram a exposição aguda. Quatro pessoas morreram, pelo menos no primeiro momento, tiveram a exposição mais alta, acima de 20 radias. E várias pessoas tiveram várias doenças graves, que destruíram a vida dessas pessoas. E até hoje elas fazem acompanhamento, muitas delas que tiveram expostas direto e indiretamente ao lixo radioativo, que é muito grave. Alguns casos referentes ao acidente de Goiânia chegaram ao STJ. Em uma das decisões, os ministros da segunda turma entenderam que, em matéria de atividade nuclear e radioativa, a fiscalização sanitária e ambiental é concorrente entre a União e os Estados, acarretando responsabilização solidária na hipótese de falha do exercício. O relator, ministro Herman Benjamin, disse caber à União desenvolver programas de inspeção sanitária dos equipamentos de radioterapia, o que teria possibilitado a retirada de maneira segura da cápsula de Césio-137. Em outra decisão, a segunda turma manteve a condenação do Estado de Goiás a indenizar, por danos morais e materiais, moradores da capital que foram desalojados em virtude do acidente. No caso de Goiânia, foi um clássico, infelizmente com perdas de vida humana, mas foi um clássico exemplo de descaso, de manipulação incorreta, de desinformação. Os sucateiros viram só o problema da sucata e ignoravam a existência de um núcleo de emissão de radiação no meio. Então, o resíduo precisa ser manejado de maneira adequada. Isso depende de informação e também depende dos órgãos de controle, de fazerem a parte dele. Nesse caso, o proprietário devia ter comunicado que aquilo tem que ter uma destinação adequada. Eu não necessito mais dele. E não simplesmente ter abandonado numa clínica que mudou de endereço ou que foi fechada. Então, não deixar aquilo disponível para a população. O que é rejeito hospitalar deve ser incinerado. O que é lixo nuclear deve ser guardado em locais extremamente seguros, de concreto. Então, é importante que o Brasil fiscalize a questão dos resíduos tóxicos, hospitalares e nucleares também. Deve haver uma fiscalização efetiva para evitar essa contaminação. O grande desafio que o governo federal tem hoje é promover junto aos municípios essa destinação ambientalmente adequada. Não basta só oferecer recursos. Os municípios necessitam de capacitação para os seus gestores. O Ministério do Meio Ambiente, a FUNASA, o Ministério das Cidades. Vem, que são os três ministérios que investem nessa questão da gestão de resíduos, vem capacitando os gestores. Há que se também vê a realidade dos nossos municípios hoje. Com tantas dificuldades em termos de educação, segurança pública, saúde da população, os resíduos sólidos acabam não sendo uma prioridade. Uma empresa de mineração em Minas Gerais foi condenada pelo Tribunal de Justiça Estadual a pagar indenização por danos morais a uma mulher de 81 anos. A senhora e outras centenas de pessoas perderam as casas depois que o rompimento de uma barragem levou bilhões de litros de lama tóxica com bauxita às margens do rio Muriaé, em 2007. O caso chegou ao STJ e os ministros mantiveram a decisão. A justiça é importantíssima, porque infelizmente as pessoas não se dão conta. Nós vemos desastres incríveis de poluição, de derramamento de resíduos nos rios, no solo. E somente quando são chamados à justiça e tem que pagar uma multa muito alta, aí as pessoas se conscientizam. Infelizmente, o nosso modelo econômico, o que toca é o bolso, é o econômico mesmo. Então, as pessoas passam a respeitar mais. A conta que a política nos coloca para fazer é, se eu fizer a gestão adequada dos resíduos, eu vou gastar menos. A médio e longo prazo, em descontaminação do solo, da água e menos com saúde pública. Porque menos pessoas vão estar consumindo alimentos de solos contaminados, consumindo água de água contaminada por resíduo mal tratado. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Entre destilados, vinhos e cervejas artesanais, a gente tem uma média de umas 50 garrafas por dia, que vai dar 1.200 mais ou menos, 1.000, 1.000 e poucas por mês. O que a gente não consegue doar, está sendo armazenado, procurando o destino adequado ainda. A nossa expectativa é que a gente consiga achar realmente aqui em Brasília uma reciclagem ou ao se unir, nós vamos nos unir a quem consiga enviar esse lixo para o destino adequado. A ideia é não colocar no aterro. Eu acredito que eu devo pegar uma média de 100 a 150 garrafas por semana. De certa forma, eu pude ver que são centenas de garrafas que não vão para o lixo. Elas são reaproveitadas e eu acredito que essa questão é fundamental, porque garrafas que acabam indo para uma lixeira, uma cesta de lixo, ela quebra. E ela acaba se misturando com resíduo orgânico. E esse resíduo vai para algum lugar onde pode ter tráfego de pessoas, animais e pode ter uma consequência maior. Nós recolhemos de 40 a 80 quilos mensais, varia por mês. Tudo isso provavelmente seria descartado de qualquer forma, seria jogado no meio ambiente. Nós sabemos que é pouco, mas o nosso objetivo é que outras pessoas sigam esse projeto, que a gente tem ajuda de outras entidades, no geral, da população em geral. A gente pergunta, cadê o recipiente? Tá aí? Eu falo, tá. Porque geralmente eu deixo ele próximo de mim, onde que eu troco, que eu começo o relogioeiro, né? Eu vou tirando as baterias, né? E eu vou jogando, mas o pessoal procura, sim, sempre. O comércio aí é muito vasto, né? Eu acho que se todo comércio tivesse, o mundo, a natureza agradeceria, né? Depois que nós recolhemos, nós temos que enviar para São Paulo, que é o único local no Brasil que dá a destinação final ambientalmente correta. No artigo 33, a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, os resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e produtos eletroeletrônicos e os componentes. A logística reversa ganhou força aqui no STJ. O tribunal manteve uma decisão da Justiça do Paraná, que determinou que uma empresa de refrigerantes recolhesse as embalagens dos produtos nas ruas, córregos e em qualquer outro lugar impróprio. Como encontrar as embalagens seria difícil, o Tribunal de Justiça Estadual ofereceu como alternativa à recompra de garrafas para dar destinação ambientalmente adequada. A empresa também foi condenada a gastar 20% da verba publicitária com temas ambientais. O consumidor também é responsável, ele tem que fazer o descarte adequado. Se ele não fizer o descarte adequado, a cadeia não funciona. Então, principalmente, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm que se estruturar, informar o cidadão, colocar pontos de entrega, podem ser no comércio, podem ser em outros locais, em aparelhos comunitários comuns. Não existe uma obrigatoriedade específica na lei. Eles têm que disponibilizar esses pontos de coleta, recolher os resíduos que são depositados ali pelo consumidor e levar para tratamento, reciclagem e disposição final dos rejeitos. Então, é isso que funciona, é assim que funciona a responsabilidade compartilhada. A política nacional, ela tem um dos artigos que é a responsabilidade compartilhada, que seria o Estado, as prefeituras, todos os órgãos estaduais que estão trabalhando, a população, os catadores e as empresas recicladoras. Só aí nós temos quatro autores sociais. E no momento em que essa roda girar, com cada um cumprindo seu papel, aí nós não teríamos mais resíduos sobrando nem fora do lugar. As pilhas e baterias, elas são consideradas pela ONU como resíduos domésticos perigosos, por conta de materiais pesados e tóxicos. E ele leva de 100 a 500 anos poluindo o meio ambiente, se degradando. Outros materiais também demoram séculos para se decompor no meio ambiente. O metal, mais de 100 anos. Alumínio, mais de 200. Plástico, mais de 400. O vidro, mais de mil anos. E a borracha, por tempo indeterminado. A exposição das pessoas a lixos, como materiais, como baterias, pilhas, eles são materiais que podem ser muito tóxicos. Porque quando eles são depositados em lugares não adequados, eles podem liberar matérias pesadas, como chumbo, cádmio. E esses metais, eles podem causar doenças graves com depósito dessas substâncias. Então, pode causar doenças renais, ósseas e no sistema nervoso central. E também pode causar alguns tipos de câncer. Eu acredito que tem que ser um trabalho conjunto, um trabalho governamental, um trabalho empresarial para comover toda a população, para despertar na população a cultura de descartar de forma correta. Mostrar para a população que é bom para todos, o descarte correto, que favorece a todos. Que favorece ao governo, que vai ter menos prejuízo com a saúde. Ao empresário, que vai ter uma propaganda favorável. E a sociedade em geral, que vai melhorar a qualidade de vida de todos. Acredito que sempre a participação que cada um pode ter em relação a não jogarmos lixo que pode ser reutilizado, é pensar o que pode ser feito, né? No caso, a garrafa a gente pega e acaba colocando cerveja de novo. Quando a gente produz cerveja, a gente também tem o resíduo dos grãos que a gente utiliza. Que dá basicamente um saco de 15 quilos. Eu costumo sempre passar para um amigo que faz pão, ele usa os maltes e faz os pães maravilhosos. Meu pai também tem, meu pai gosta muito de pescar e tem muitos amigos que são pescadores. E esses grãos, depois que eles são utilizados, eles ficam muito bons para fazer trato de peixe. Alguns o utilizam para dar alimento para animais, galinhas. Então a gente acaba que tenta aí não jogar nada no lixo, que pode ser reaproveitado. Se eu implanto a gestão adequada dos resíduos, eu vou ter menos contaminação. É essa conta que todos nós precisamos fazer. É nesse momento em que a sociedade tem que parar e pensar. de gerar indiscriminadamente, usando produtos descartáveis, antes deles terminarem a vida útil, eu estar descartando, jogando fora na natureza. Tentar prolongar a vida útil desses bens e tentar descartar aquilo que não for mais possível de ser usado de maneira adequada para gerar menos contaminação ambiental. Hoje em dia a gente não tem uma cultura tão rigorosa para esse tipo de descarte. E a gente começando no descarte desses materiais de risco, já seria um grande avanço. Mas eu acho que falta muito da educação. Educação nas formas, na mídia, nas escolas. Tem uma educação nessa questão de como cuidar desse lixo tóxico que a gente tem em casa, que a gente mesmo produz. O debate traz à tona o assunto. Ele desperta o interesse das pessoas. Você divulga. A gente está promovendo o debate do conhecimento. E que haja uma boa vontade da população em colaborar para que esse debate possa se aprofundar, ele possa tornar um grau mais efetivo e que a política pública da PNS possa realmente se fazer presente e não somente na forma, no papel, ela possa ter efetividade na população. Faz muita diferença os projetos. Eles têm, você pode ver em nível individual ou nível coletivo. E tem uma coisa em educação que é importantíssima. Você começa fazendo numa escola, num bairro, numa associação, numa universidade. Depois disso, as pessoas começam a incorporar esse projeto, se empoderar com ele. E ele vira, ele muda o padrão cultural. Mudando o padrão cultural, as pessoas não vão mais jogar lixo ali. As pessoas não vão misturar, porque elas veem que tem um resultado. E é nesse padrão cultural que nós temos que apostar. E aí Legenda Adriana Zanotto